Música Moradores da Travessa Salinha Bud reclamam de condições de moradia E balanço da Polícia Rodoviária Federal aponta uma grande redução no número de acidentes nas rodovias federais Você vai ver estas e outras notícias no seu Capanema Agora que já está no ar Música Olá, muito boa tarde a você minha amiga dona de casa, boa tarde a você meu amigo trabalhador Esse é o seu Capanema Agora, o seu programa de notícias sempre em primeira mão Já pedindo a participação do nosso amigo telespectador A gente coloca aqui o telefone da nossa reportagem Para você entrar em contato com a gente a qualquer momento E solicitar a nossa reportagem aí no seu bairro, na sua rua, na sua localidade Para mostrar o problema que está acontecendo aí, tá bom? A qualquer momento você pode ligar que sempre tem um repórter à sua disposição E no nosso site, o www.sbtcapanema.net Você pode deixar a sua sugestão de pauta, dar a sua opinião sobre a nossa programação E interagir com o jornalismo do SBT Capanema, tá ok? Hoje, quarta-feira, já são 31 de julho de 2013 Graças a Deus, mais um mês que está se passando E nós aqui, mais uma vez, para trazer notícias, informações e almoçar com você A gente começa o nosso programa de hoje falando sobre o final das férias Infelizmente, né gente? O mês acabou e com ele vão-se embora as férias também Porém, a volta às aulas só acontece na próxima semana Alguns alunos ficam tristes Acabou a moleza Já está na hora de acordar cedo de novo Mas ainda tem mais uma semana para aproveitar Nossa reportagem foi até uma das escolas da rede estadual de Capanema Conversar com a direção sobre os preparativos para o retorno às aulas E os procedimentos que devem ser tomados pelos pais de alunos E também pelos próprios alunos Imagem de Josias Miranda, nossa reportagem Pode pôr na tela aí, Jeco Final de férias Os mais de 650 mil estudantes matriculados na rede estadual de ensino Só voltarão às aulas no começo da semana que vem A partir do dia 5 de agosto A próxima segunda-feira Vamos dar reinício às aulas E contamos com a volta de todos os alunos Os alunos novos Que nós tivemos uma procura muito boa de alunos Para ingressar na nossa escola E a partir do dia 5 Estamos de braços abertos para receber os nossos alunos Oficialmente, as férias de julho terminam hoje, dia 31 Mas com a proximidade de mais um fim de semana A maioria das escolas públicas e particulares Programaram o retorno às aulas para a próxima segunda-feira Dia 5 de agosto É necessário os documentos como o registro de nascimento A ressalva da escola que está sendo transferido o aluno Pedimos para que um ato de pedido na escola que ele está vindo Que seja dado baixa na transferência através da internet Porque não é possível emigrar a matrícula na internet Então é fundamental esse pedido na escola de onde ele está vindo Pedimos também que eles possam trazer uma pasta É uma fotografia para a carteira em que o aluno aqui Ele entra com uma carteirinha E a fotografia é fundamental também para essa carteirinha E o comprovante de residência A maior parte das escolas da rede estadual Adiou a retomada das aulas para usar o dia 1º de agosto Para planejar as atividades pedagógicas para o segundo semestre Em quase todas as escolas estaduais de ensinos fundamental, médio e de educação de jovens e adultos EJA de Capanema A expectativa para a volta às aulas é das melhores Na escola Maria Michis, por exemplo Os alunos ganharam 270 carteiras novas e bastante confortáveis Além de sala de computação Graças a Deus, no mês de julho Foi chamada através de concurso público Uma professora já está lotada na nossa escola Uma sala com computador para os deficientes visuais E auditivos Todo o apoio necessário Que a nossa escola não estava dando A partir do dia 5 de agosto O aluno vai ser dada a oportunidade de ter também Na tecnologia, não só na parte didática Nós estamos recebendo também carteiras novas Plásticas Não para todas as salas Mas nós acreditamos que 8 salas Nós vamos dar aos nossos alunos Mais conforto para eles Além disso Deu início em junho Com a sala de computação Então vamos continuar dando essa oportunidade A nossa escola de computação Ao longo da semana Cresce no comércio a procura por material escolar A movimentação deve se intensificar A partir de hoje Se perca de tempo Então vai correndo E compra logo o material escolar dos seus filhos Mas esteja esperto na hora De pesquisar os presos Peixincha, chora um pouquinho Porque agora parece que as coisas Estão saindo cada vez mais caro Dor de cabeça para os pais E mais preocupação para os seus filhos Que estão de volta às aulas A partir da semana que vem Estarão de volta às aulas Tenho certeza que curtiram bastante Nessas férias Brincaram, se divertiram Alguns aproveitam para fazer um curso De verão Um curso de férias Enfim, na semana que vem Acabou a moleza Está na hora de acordar mais cedo Esforçar Se esforçar ainda mais Para os estudos Para tirar boas notas No segundo semestre E de volta às aulas Agora deixa eu te trazer As ofertas e promoções Da loja Radisco Magazine Quinzena do paizão Radisco Magazine Televisores, DVDs e mini-sistens Que vão fazer seu pai pirar Televisor para Sonic De 32 polegadas LED Apenas 115,50 mensais DVD Player LG Somente 14,90 mensais Mini-sistem LG Com 650 watts Por apenas 99,50 mensais Quer mais? Televisor de 42 polegadas Eu disse 42 polegadas LED Por apenas 139,50 mensais Radisco Magazine Aqui o presente do seu pai É presente de verdade Se eu fosse você Não perderia tempo E ia logo lá na Radisco Aproveitar essas ofertas E promoções No próximo bloco A gente traz O último balanço Da operação Férias escolares Divulgado pela Polícia Rodoviária Federal Que aponta Graças a Deus Um número significante Na redução De acidentes Com vítimas fatais E infrações No trânsito Daqui a pouco Após os nossos comerciais Esse já é o segundo bloco Do nosso Capanema Agora Já já a gente vai falar Sobre o balanço Que foi divulgado Pela Polícia Rodoviária Federal O último balanço Da operação Férias escolares Mas antes Tem um recado rapidinho Da loja Marilar Neste verão A temperatura está subindo E na Marilar Os preços estão sempre caindo Refrigeradores Maltec Duplex Uma mais nove de cento e vinte e três reais Bebê Toshiba Trinta e duas polegadas Uma mais nove de cento e quarenta e oito reais Cama Casal Belém Uma mais nove de trinta e dois reais Mesa Aço Nobre Com quatro cadeiras Uma mais nove de quarenta e cinco e dez Marilar Neste verão A loja do seu coração O balanço final da operação Férias escolares Divulgado pela Polícia Rodoviária Federal Aponta um número significante Na redução de acidentes Que tem ocorrido nas estradas federais Nas BRs Que cortam o nosso parazão E graças a Deus Poucos acidentes têm acontecido Apesar de não ser possível dizer Que não houve nenhuma morte Infelizmente isso Eu acho que nunca vai ser possível A gente dizer Porque apesar de o motorista Estar mais conscientizado Sobre a tensão redobrada Sobre os perigos Os riscos que o trânsito oferece As mortes Infelizmente Continuam acontecendo Mas há um saldo positivo Se é que podemos dizer assim Há um saldo positivo Porque segundo a Polícia Rodoviária Federal Houve uma redução No número de acidentes Imagem de Josias Miranda Nossa reportagem Jacó Pode pôr na tela O balanço de ocorrências Registrados nas rodovias federais Do Pará No mês de julho Indica uma considerável diminuição De acidentes Em relação a 2012 Até o último domingo Dia 28 Haviam sido registrados 273 acidentes Nas BRs do Pará Com 161 feridos E 4 mortos Em 2012 Foram 100 acidentes a mais 373 ao todo Com 220 feridos E 22 mortos Somados aos casos Registrados nas estradas estaduais O saldo do trânsito Durante as férias escolares No Pará Foi de 7 mortos 199 feridos E 325 acidentes Os números divulgados Pela Polícia Rodoviária Federal Porém Mostram uma quantidade Bem inferior De veículos Autuados E fiscalizados Por infrações Cometidas no trânsito Se comparadas Ao mesmo período Do verão de 2012 Foram 22.321 Veículos fiscalizados 516 testes De alcoolemia E 8 condutores Embriagados Multados E presos Além de 165 Veículos retidos E 32 carteiras De habilitação Recolhidas Na última operação Carnaval Foram autuados 31 condutores Embriagados E desses 23 Acabaram presos A explicação A explicação Da Polícia Rodoviária Federal Para drástica redução Está no foco Da operação Deste ano Que foi direcionada A prevenção De acidentes E a manutenção Do fluxo De veículos Quanto ao menor Número de testes De bafômetro Realizados A Polícia Rodoviária Federal Afirma que as abordagens Tiveram um filtro Mais criterioso Para garantir Que o trânsito Não fosse atrapalhado Por sucessivas paradas E ainda que o condutor Está mais consciente Que bom Era isso que nós esperávamos No final Dessa operação Férias escolares Uma redução No número De acidentes E o condutor Realmente Está mais consciente Isso contribui Para a redução Do número de acidentes Do número de mortes De acidentes Com vítimas fatais Nas BRs Que cortam O nosso estado E também Nas rodovias estaduais Houve uma redução Graças a Deus Eu acho que na semana passada A gente divulgou Aqui o balanço Parcial Que foi feito No último final De semana Retrasado E houve também Uma redução No número de acidentes Nas rodovias Estaduais Então que os nossos Motoristas Os nossos condutores Ao pegarem Os seus carros E saírem aí Para curtir Esse último Fim de semana Que vai ter aí Das férias Que sejam mais conscientes Ainda Prestem bastante atenção E a gente não cansa De pedir Né gente Se beber Não dirija E se dirigir Não beba Tá bom? Daqui a pouco A gente traz Uma denúncia Dos moradores Da travessa Salim Abud Que estão reclamando Das condições De moradia Segundo eles Já procuraram Secretaria De obras Já procuraram Prefeitura E até agora O problema Não foi resolvido Todos os detalhes Daqui a pouco No seu Capanema Agora Esse é o seu Capanema Agora Jornal que sempre Traz notícias Em primeira mão Aqui no seu SBT Capanema Obrigado Você que ligou A sua TV Esse já é O último bloco Do nosso Jornal Tá bom? Já já a gente fala Sobre a situação Complicada Que se encontram Os moradores Ali da travessa Salim Abud Um descaso Total Já já Tem um morador Que vai falar Sobre o problema Lá da rua Mas antes Tem o recado Rapidinho Ofertas e promoções Da loja A renovar Mega feirão De imóveis Novos e usados Na A Renovar Nesta quinta e sexta Todo o mostruário Da loja Com descontos De dez a quarenta por cento E na seção de usados Tonquinho Noventa e nove A vista Fogão a partir De noventa e nove A vista Armário Quinze mensais Guarda roupas Dezenove mensais Armário de parede Para cozinha Vinte e cinco reais Mensais É somente Nesta quinta e sexta E o primeiro pagamento Só para outubro A Renovar Centro de Capanema Mais uma denúncia De descaso Da população Contra a gestão Municipal Tem o problema A gente mostra Como eu já disse Cabe a vocês Mostrarem a solução Desta vez O nosso repórter Tiago Moraes Foi até a travessa Salim Abud Onde os moradores Dali Denunciam O descaso Denunciam Com as péssimas Condições De moradia E tem um morador Que vai falar Lá Fazer um desabafo Falou com a nossa reportagem Diz que já foi A Secretaria de Obras A Prefeitura Municipal E até agora Nada foi resolvido Imagem de Josias Miranda Com a reportagem De Tiago Moraes Pode encher a tela aí Atravessa a salim Abud Que fica no centro De Capanema Tem sido alvo De muitas reclamações E denúncias Segundo moradores Há muito tempo Tentativas de conversar Com o prefeito Ou mesmo Secretários de Obras Não tem tido Nenhum resultado Pois todas as vezes Que procuram ambos Sempre há desculpa Para não serem atendidos É muito pecuário Por causa Que eu vou te dizer uma coisa Eu já andei muito Eu já tive na Secretaria Um bocado de vez Toda a vida Para falar com o Gilvan Já fui rejeitado Lá na porta dele Aí Um dos vigias Falaram para mim Você está aí dentro Eu quando cheguei lá Que eu fui para falar com ele O outro lado da bancada Que é para chegar Para ir até chegar Onde ele está Foi e disse Não, estou à guarda aqui Que ele não vai te atender Lá dentro Ele vai te atender lá fora Eu vim para o portão Quando cheguei no portão Ele passou direto Não falou comigo Está entendendo Então, poxa Será possível Que nós somos bichos? Será possível Que nós não Nós não Não tem um mínimo De gosto De ver ele fazendo Alguma coisa por nós Não é possível A situação está desse jeito Já logo depois Que eles vieram para cá Nós tivemos uma reunião Trabalhamos de graça Para eles E fizemos o máximo Que nós podíamos Ele falou Que com três meses Depois de sentado Lá na cadeira dele De volta de novo Ele vinha fazer Alguma coisa por nós E até hoje Nós já estamos indo Para o mês de oito A secretaria de obra É essa aqui Como todo mundo Pode ver isso aqui Isso aqui era para ser bonito Isso aqui não era para estar Desse jeito Isso aqui está Num abandono É um abandono É um descalço É terreno da prefeitura Isso aqui ninguém pode fazer nada Isso aqui é terreno da prefeitura Só nós podemos morar aqui Então, por que ele não vem fazer? Lama, buracos, muito mato A travessa Salinha Bude Fica ao lado do mercado municipal E o que é mais curioso É que a secretaria de obras Também está bem ao lado Desta travessa Esse córrego que corta a rua Tem sido o pior vilão da história Principalmente quando começa a chover E essa outra parte Onde o mato toma conta É de propriedade da prefeitura de Capanema Mas os moradores são obrigados A executar a limpeza Pois se não fizerem O mato invade as suas casas E também atrai muitos bichos Como sapos, cobras e outros Os moradores já pagam seus impostos públicos Como iluminação e outros Fazem a sua parte como a lei recomenda Mas a prefeitura não coopera Com a parte que lhe é de responsabilidade Causando revolta Pois o local que fica no centro de Capanema É realmente preocupante A nossa equipe de reportagem Tentou entrar em contato Com o secretário de obras de Capanema Mas não tiveram sucesso Segundo funcionários da secretaria O secretário está viajando a trabalho Mas as imagens falam E mostram a realidade disso tudo É necessário a atitude dos órgãos responsáveis Antes que o problema fique ainda maior E os moradores achem outros meios De chamar atenção para o problema Eu não sei o que aconteceu Com a relação que nós tínhamos com o secretário Gilvan Salles Secretário de obras Que eu lembro que até pouco tempo Ele sempre recebia Por livre e espontânea vontade Recebia muito bem a nossa reportagem Lá no seu escritório E de repente a gente começa a ligar para o secretário E o telefone não chama Ou simplesmente não somos atendidos E nós queremos levar até eles Até ele Os problemas apresentados pelos moradores De várias ruas em Capanema E infelizmente Não conseguimos entrar em contato com o secretário Aí tem a secretaria de comunicação E tem os assessores dele Que ficam em uma sala Até poder chegar ele Mas ninguém consegue falar com o secretário O que está acontecendo, secretário? Nós precisamos conversar com você Procure-nos Procure a população Procure esses moradores lá Ouça eles atentamente Nós sabemos que o senhor está sempre atento aí Aos problemas que a população vem enfrentando E estão trabalhando sim, né? Eu não seria leviando aqui de dizer Que a prefeitura de Capanema Não está fazendo o seu trabalho Mas, por outro lado, está deixando a desejar A secretaria de obras fica aí De costas para essa rua Esse abandono, esse descaso É bem atrás da secretaria de obras Então, primeiro Você chega lá na secretaria de obras Aí passa pela primeira porta E tem uma sala bem na porta do secretário Onde tem vários assessores Você precisa falar com eles Para poder falar com o secretário Meu Deus do céu Para que essa burocracia toda? Aí o cidadão vai lá E segundo o próprio morador disse Ele foi impedido de falar com o secretário Dentro da sala dele Disseram Não, aguarde aí fora Que ele vai atender o senhor aí fora Meu Deus É triste, é triste Depois que a gente diz que a população está no descaso Os moradores estão no descaso E vão dizer que a gente está fazendo perseguição Que a gente está exagerando Mas é isso que está acontecendo O secretário está viajando Não deixou nenhum representante Ninguém pode responder por ele Ninguém pode falar por ele Fazer o quê? Aguardar o secretário chegar Para ver se o problema é resolvido, né? Ficando por aqui o nosso programa Mas antes de ir embora Deixa eu mandar abraço Dá tempo ainda para a participação Deixa eu mandar abraço aqui para a Débora A Débora Também os moradores do bairro de Nazaré Olha, os moradores do bairro de Nazaré Estão cobrando uma promessa Que foi feita pelo prefeito, hein? A instalação da energia elétrica Nossa reportagem vai fazer uma visita lá Para falar com eles A Letícia Está ligada com a gente E juntamente com toda a família No bairro de Santa Luzia Está sempre assistindo a programação Do SBT Capanema E a Eduarda no bairro Tancredo Neves Todos acompanhando a programação do SBT Capanema Foi um prazer estar com vocês A gente volta a se encontrar amanhã Neste mesmo horário, se Deus quiser Todos uma tarde maravilhosa Obrigado, minha gente Obrigado, meu Deus Agradecimentos ao Bairro Tancredo Neves Agradecimentos ao Bairro Tancredo Neves Transcrição e Legendas Pedro Negri